Qual a importância da segmentação do público-alvo para a definição do valor desse serviço, né? Eu, por exemplo, teria alguma chance de voar sem ser no bagageiro? De um avião, por exemplo, escondido? Oi, gente! Eu sou a Júlia e está começando mais um Fora de Sala, onde eu vou falar sobre temas que eu não faço a menor ideia do que sejam, mas o importante é balançar a cabeça, fazer cara de quem está entendendo para poder garantir o meu salário. E para provar que o Fora de Sala ensina não só a vocês, mas a mim também, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que eu vou dizer com propriedade, que foi advisor de dois unicórnios, Nubank e Farfetch.com. Não que eu saiba o que é advisor, mas isso é uma vergonha para eu passar em outro episódio, tá? O que foi, gente? Estou esperando o meu carrinho. Você acha que eu vou como? Vou de carrinho. Enquanto eu espero o meu carrinho, eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem me ver dando outros vexames, constrangendo outros entrevistados, é só vocês se inscreverem no canal da Faculdade Descomplica. Hoje a gente vai conversar com o Paul Malik, o senhor da Flapper, que é o primeiro marketplace de aviação executiva do país. Ele tem uma enorme experiência internacional, uma vivência em oito países e ele domina sete idiomas. O Paul, que nasceu na Polônia, tem um diploma duplo de mestrado e graduação em faculdades taiwanesas, suecas e polonesas. Em 2017, ele foi indicado ao prêmio Forbes Under 30 e ele é autor do guia The Chief Lobby Officer. É com toda essa bagagem que ele comanda a Flapper, que nasceu da identificação de um nicho muito específico e altamente promissor. Ou seja, existia demanda, mas o mercado não atendia. Todo mundo precisa se deslocar o tempo todo com agilidade e eficiência. E se você não é o Luciano Huck, que vai de avião, e nem a Angélica, que vai de táxi, você é que nem eu, duro e vai de ônibus. Mas por que não levar o conceito da economia compartilhada pra aviação privada? Foi exatamente isso que o Paul e os seus sócios fizeram. Mas depois de algumas turbulências, o negócio finalmente decolou, porque nada melhor do que a paixão pra fazer a gente voar alto, né? Gente, eu não posso ver um trocadilho que eu já quero fazer. Pelo amor de Deus. Então vamos começar logo, né? Antes que eu faça outro. Vamos embora? Gente, vem comigo. No caminho eu te explico. Bom, gente, eu estacionei meu jatinho ali, a gente já vai começar a entrevista. Mas ainda dá tempo de eu dizer pra você que a gente entrevistou outros gênios do mundo do negócio, além do Paul, e que você precisa se inscrever no canal da Faculdade Descomplica pra conhecer essa galera toda. Então agora sim, finalmente, a gente vai conversar com o nosso entrevistado de hoje. Paul, muito obrigada por receber a gente aqui. E eu vou começar fazendo uma pergunta que é, eu vi que você fala sete idiomas. Em que idioma você quer fazer essa entrevista? Podemos continuar em português? Graças a Deus, que eu não falo nenhuma outra língua. Então eu tô bem feliz que você escolheu português. Melhor do que chinês, com certeza. Bom, Paul, eu li que você recebeu exatos 228 nãos dos investidores até conseguir emplacar o investimento da Flapper, né? Definitivamente você é um cara que não aceita um não como resposta. Eu também era uma pessoa assim, mas isso me tornou apenas uma pessoa inconveniente, não vitoriosa como você. E eu queria saber como é que foi que você transformou teimosia em sucesso. Bom, primeiramente, eu acho que eu, na verdade, aceito não. É uma característica do empreendedor que a gente fala muito não e a gente aceita não. Só que quando você continua a procura por um investidor e você analisa o mercado e recebe muitos dados e estatísticas que te mostram que o negócio faz sentido, você trata esse não como simplesmente um sinal que você não tá falando com a pessoa certa. Então, realmente, foi uma jornada muito longa, mas eu acho que se você acredita no seu produto, se você veja que tem sinais positivos, você tem que continuar procurando. E aí o fato foi que você veio parar no Brasil de táxi, né? Pegou um táxi das Filipinas, mais especificamente a Easy Taxi. E aí eu queria saber como é que foi isso? Você chegou aqui no Brasil num momento de crise e você olhou pro lado e falou é aqui que as coisas vão acontecer pra mim. Como é que foi isso? Crise, ela gera oportunidades. Então, pra gente, crise foi maravilhoso porque vários operadores, inclusive de taxeiro, que antigamente tinham contratos com políticos, etc., se abriram pra colaboração conosco. Voltando pra negócio da Easy Taxi, eu tinha um grande prazer de chegar no Brasil junto com uma certa onda dos estrangeiros que viram o Brasil como um país de oportunidades antes de crise. E justamente quando eu cheguei, a proporção real, a dolar, foi provavelmente 2 a 1. O país estava crescendo, etc., e chegou aquele momento triste de crise. E nós, essa geração dos empreendedores, nós ficamos no Brasil até hoje. E grandes startups brasileiras estão sendo criadas por nós porque nós não desistimos. Entre os estrangeiros, a gente é acostumado a dizer que quem fica no Brasil mais humano vai ficar por um tempo um pouco maior. E aí eu queria saber agora como é que você identificou a oportunidade de trazer a economia compartilhada pra dentro do mercado de aviação. O que exatamente chamou a sua atenção e fez você ter certeza de que era esse caminho que você queria mesmo? A ideia foi, na verdade, do meu sócio. E eu, simplesmente, desde o início, fiquei apaixonado por ela. Por quê? Eu sou uma pessoa que fica, talvez, chateada muito rápido com um negócio muito repetido, né? E recorrência é uma coisa muito típica pra aquele negócio. Então, a gente pensou, tem esse setor de aviação executiva que ninguém conhece. E, por outro lado, nós temos toda essa experiência com marketing mobile, com tecnologia. Então, por que não aplicar isso e criar um negócio que talvez não existia ainda no Brasil? Então, qualquer startup, ele surge como? Alguém viu um problema no mercado e tenta criar uma solução através de tecnologia. Hoje, talvez, conceitos como digitalização, mobile, economia compartilhada, são justamente as ondas, os fatores que ajudam na aceleração desses negócios. E, uns 10 anos atrás, a gente não tinha tudo isso. Então, pra gente, foi totalmente natural. Porque tem um negócio como a aviação executiva, ninguém sabe como funciona, é pro usuário final. Então, por que não aplicar a economia compartilhada e tentar democratizar esse mercado? E é assim que surgiu a Flapper. E aí, quais as maiores frustrações que vocês identificaram pra poder suprir o mercado nessa falha? A gente percebeu que não tem transparência de preço. A gente percebeu que é um mercado de mais de 450 aeronaves, onde o maior operador tem apenas 20, ou seja, uma dispersão grande de supply. Não tinha tecnologia. E o serviço, ele foi feito, na minha opinião, de uma forma um pouco errada, porque o mercado, ele sempre estava acostumado com contratos. Ou seja, contrato com grande empresa, contrato com político, contrato com hospital. E nós queríamos que esse mercado seja preparado pro B2C, ou seja, business to customer, cliente final. Então, você chegando aqui no lounge, o que você veja? Você tem toda essa infraestrutura, você tem uma pessoa que te dá uma bem-vinda aqui, nosso city manager. Você entra no avião sendo acompanhado e você encontra dentro desse avião pessoas que são justamente como você. Hoje temos conosco voando uma das celebridades, temos um empresário. Eu sou celebri... Gente, isso eu vi, né? Eu sou celebridade, tá? Vou pedir um aumento agora pro descumprir. E vocês estão fazendo o quê? Networking entre si. Sim. Então, tudo isso não existiu antes da Flapper chegar no mercado. É, né? E eu acho que tem uma questão também de você diminuir a burocracia pra um serviço desse, né? Porque a economia compartilhada acho que faz um pouco isso. Exatamente. A gente chama isso de automatização. Sim. Você tem tudo automado dentro de uma única plataforma que a gente chama de marketplace. Cara, eu me senti muito inteligente agora, sabia? Toda vez que surge uma ideia no mercado, isso gera muita expectativa, né? No consumidor e também uma certa insegurança, porque é um produto novo que chega. E aí eu queria saber quais as estratégias que a Flapper usa, não só pra atrair, mas também pra fidelizar. Ah, é um tópico bem interessante, porque justamente nosso maior desafio hoje é ativação do usuário. É educação que é, olha, aviação executiva, ela pode ser, primeiro, segura e, segundo, acessível. E isso é simplesmente conteúdo e muito boca a boca, muitas conversas com clientes, muita reunião presencial e não apenas marketing digital. Então, se você hoje olha alguns bloggers, alguns influenciadores, artigos, a gente faz muito isso. A gente tenta mostrar que é possível. Então, sabe, isso me lembra a história da Easy Taxi, que quando eu cheguei na empresa, a gente gastava no Google em torno de 5 mil reais com publicidade. Por que só 5 mil reais num país como o Brasil? Porque ninguém procurava táxi no Google. Quando chegou o 99, depois chegou o Uber, depois chegou o Cabify, a gente estava chegando no nível de 100 mil reais. Ou seja, a pessoa estava ligando que pode procurar táxi de forma digital. E a gente está experienciando exatamente a mesma coisa agora com a Flapper. Qual a importância da segmentação do público-alvo para a definição do valor desse serviço, né? Eu, por exemplo, teria alguma chance de voar sem ser no bagageiro? De um avião, por exemplo, escondido? Com certeza. Essa semana tivemos dois voos muito legais num jatinho que estava voltando vazio, ou seja, alguém fretou uma ida e o avião volta. Então, como ele volta, pra gente é melhor vender por assento do que mandar vazio. E esse voo custava 500 reais, você estava a bordo de um jato executivo com outras pessoas interessantes. Ou seja, não é o nível... Gente, eu tenho chance, tá? De vaga... Impossível, né? Não. De pressa. Então, acho que tem isso. Mas nosso preço nominal também não é tão caro assim. A gente cobra um valor, eu acho, decente hoje em torno de 950 reais. Às vezes você paga mesmo o preço na comercial. Dependendo da antecedência que você compra numa companhia, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, acho que, sabe, é um produto que a longo prazo a gente queria que entre na classe média. E hoje, qual é o maior impedimento? É o custo de combustível no Brasil. Por incrível que parece. Mas está chegando no mercado uma onda de eletrificação. O que vai acontecer? Que todos os aviões turbo-hélices em 10, 15 anos vão voar com motor elétrico. Isso vai diminuir o custo de quase 50%. Ou seja, esse voo de hoje, ele vai custar 475 reais. Aí a gente vai abrir um mercado totalmente novo. Então, está chegando um momento muito, muito interessante para esse mercado. Com drones autônomos de passageiros, aviões elétricos, tecnologia que está integrada com o mesmo site que você utiliza para comprar uma estadia num motel. Então, para a gente, estamos apenas no início. Maravilha. O inbound marketing, que eu tive que procurar no Google o que era, eu tenho certeza que você conhece muito bem, seduz o cliente, atrai e seduz o cliente. Com técnicas que são diferentes das técnicas tradicionais. E eu queria saber que estratégias inovadoras a Flapper utiliza para atrair esses clientes. Claro. A gente tem um marketing muito, muito sofisticado. A gente utiliza várias estratégias. Para atrair clientes, por exemplo, de alta renda, a gente se integra com Serasa, que sabe exatamente quanto a pessoa ganha. A gente utiliza também dados sobre viagens dessa pessoa. E dessa forma, a gente impacta a pessoa certa. Isso com marketing digital. Então, mesmo sendo digital, a gente consegue atrair clientes certo. Segunda coisa, a gente faz algumas campanhas que são voltadas justamente para o mercado corporativo. Por exemplo, associações de secretárias executivas, associações de agentes de viagens. A gente organiza eventos para eles. A gente organiza uma degustação de uísque para os 30 melhores clientes. Ai, isso é uma busca, gente. Então, esse tipo de marketing, marketing para o cliente um pouco mais exigente, ele é também um pouco diferente. Mas fazemos também um referral program, onde você pode ganhar recomendando um amigo, fazemos muitas relações públicas, fazemos geomarketing. É muita, muita coisa porque não é tão fácil chegar no cliente final. É num negócio. Então, você sempre começa como? Qual é o meu público-alvo e como que eu posso crescer acima dele? E hoje, em torno de 88% de nossos novos usuários chegam pela recomendação, pela boca a boca. Que para a gente é um sinal que é... É muita coisa, né? Exatamente. Como o serviço é relativamente bom, acredito, a pessoa recomenda para outro usuário. Sim, claro. É a melhor coisa, né? A qualidade é o que faz... Exatamente. Tráfico orgânico é sempre tráfico de melhor qualidade. Sim. Então, para a gente, é o ideal ter muitos clientes orgânicos chegando pela recomendação de outro. E vou cobrar esse degustação de uísque aí, tá, pô, depois. Fique à vontade. Temos também, às vezes, vinho e champanhe. Oh, eu tô topando, tô topando, tô dentro. Como a gente já falou aqui, né, você precisa identificar muito bem com quem falar, quem são essas pessoas, né? A partir da identificação desse perfil é que a comunicação com o público-alvo acontece de fato. E aí, como é que as ferramentas digitais, né, como o Google Ads, Facebook, como é que elas auxiliam nesse processo para vocês? Eu diria que sem isso, hoje é impossível viver, é impossível comunicar com o cliente. E a gente tá, claro, no Instagram, onde é provavelmente a nossa comunidade mais ativa. Utilizamos muito notificações push. Quando tem uma oferta de última hora, a gente tenta compartilhar de forma mais rápida possível. Bastante cliente conversa conosco pelo WhatsApp. Temos uma estratégia agora também para o nosso blog, onde compartilhamos algumas notícias, alguns fatos interessantes. Também acho interessante isso. Eu mesmo, eu escrevo para blogs de aviação, de mercado de viagens, de luxo, para também comunicar um pouco o que é a Flapper, porque o que é mercado, porque o Brasil é mercado que tem mais turbo-hélices, etc. Então, de novo, não tem uma resposta só. Seu marketing, claro que cada empresa tem algum canal que funciona melhor do que outro. Eu acho que para a gente, Instagram, em longo prazo, seria o melhor. Mas você tem que estar presente em todos os lugares. E as redes sociais, né? Exatamente. Bom, Paul, chegou um momento agora, que é um momento de glória para mim, que eu realmente me sinto uma celebridade, como se eu pudesse até pegar um avião, que é o momento do bate-bola. É muito rápido. E aí eu vou começar dizendo o seguinte, já que o nosso papo é aviação, eu queria saber Santos Dumont ou Irmãos Wright? Santos Dumont. Uber ou Easy Taxi? Hoje Uber. Ah, olha só. Com quem você dividiria um assento no voo? Ah, com... provavelmente com o Warren Buffett. Olha, não sei quem é, mas vou procurar no Google. Com quem você nunca dividiria? Aí eu teria que ser político. Não, eu acho que é... eu não tenho inimigos. Hoje eu posso voar com qualquer pessoa. E a última pergunta, Brasil ou Polônia? Aí não tenho uma resposta simples. Ah, não. Hoje, Brasil. Olha. São mais de seis anos. Eu tô preferindo a Polônia, hein? Mas tá frio agora. Eu acabei de voltar. Tá difícil. Quanto grau? Tá negativo já. Nossa. Dá pra esquiar. Maravilha. Pô, eu queria agradecer muito você ter recebido a gente aqui. E eu tenho uma última pergunta que é, eu quero saber se tem código de desconto pra quem já te entrevistou. A resposta é sim. Como somos uma empresa de tecnologia, temos uma função pra isso. Ah, me dei bem! Bom, gente, o Fora de Sala tá chegando ao fim. No episódio de hoje, a gente aprendeu que se a vida é uma passagem, ela ainda pode ser de primeira classe. Então, gente, um beijo e até a próxima. Eu ouvi boatos de que quem se inscrever no canal da Faculdade Descomplica vai ter um currículo tão incrível quanto o do nosso entrevistado de hoje. O que cá entre nós aumenta as suas chances de poder, né, dar rolê de avião particular. E aí você já aproveita, né, que você vai se inscrever e já dá um like no meu vídeo, por favor, né? Nunca te pedi nada. Ah, e no link da descrição tem outros links úteis pra você que quer ser o melhor profissional do futuro, tá bom? Ah, e no link da descrição tem outros vídeos.